Gente, o levantamento do sigilo de 27 depoimentos e das duas minutos do golpe pelo Alexandre de Moraes na tarde dessa sexta-feira confirmam aquilo que já estava visível nas entrelinhas desde sempre, conforme eu registrei em inúmeras matérias aqui nesse site. É de se supor que o ministro está dando ao público o que ele tem de mais contundente aí contra os golpistas. Eu não tive acesso aos depoimentos que certamente não estão gravados, estão transcritos da maneira como eles foram ouvidos e não da maneira como eles foram falados. Mas quanto às minutas, que é em torno das quais todo esse carnaval se desenrola, conforme foi sempre dito aqui, elas não passam de um estudo do artigo 136 da Constituição, que constitui palavra por palavra o cerne das tais minutas, que tem o gravíssimo defeito para os protagonistas do golpe que está havendo de não se terem transformado no golpe que não houve da parte dos acusados. Uma leitura do arrasoado que antecede a mera transcrição ali dos termos do artigo 136, em que o documento apresentado pela Alexandre de Moraes se transforma na parte em que se baseia a acusação, descreve passo a passo e com perfeita acuidade tudo o que aconteceu antes que o governo acuado partisse para o estudo dos recursos que a Constituição oferece contra golpes como aquele que ele estava sofrendo. O problema foi que os constituintes de 1985 não imaginavam que os golpes do futuro viriam do próprio poder judiciário e com a cumplicidade de boa parte do Congresso Nacional, com que o recurso previsto na Constituição se tornou totalmente inexequível. Foi, obviamente, por isso que a hipótese de se servir dos remédios previstos na Constituição foi abandonada pelo Bolsonaro. Mas, não obstante, gente, também como foi tantas vezes apontado nesse site, exatamente pelo golpe ter partido de quem os constituintes de 1985 imaginavam que deveriam estar se defendendo de golpes, todas as medidas de exceção previstas no estado de defesa e no estado de sítio, que são o tema tratado nesse artigo 136, vêm sendo impostas ao Brasil pelo Tribunal Constitucional golpista desde mais de dois anos antes da eleição e continuaram sendo impostas durante a eleição e seguem sendo impostas com grau crescente de abuso e de violência institucional e até física, que já começou, depois da eleição e até hoje. Então, eu convido vocês a conferir, pessoalmente, vocês mesmos, o material aprendido pela Polícia Federal lulista e distribuído pelo Alexandre de Moraes. Ele começa com uma espécie de exposição de motivos do governo que se sentia agredido e aguado. E daqui por diante, eu passo a ler o que o Alexandre de Moraes divulgou, assinalando em vermelho as violações perpetradas pelos protagonistas do golpe que está havendo e em amarelo os planos que não se transformaram em ação com ênfase nas razões pelas quais eles não se transformaram em ação. Abro aspas. Ordem e progresso. O lema da nossa bandeira requer a nossa constante luta pela segurança jurídica e pela liberdade no Brasil, uma vez que não há ordem sem segurança jurídica nem progresso sem liberdade. Nossa Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, reúne normas gerais favoráveis à segurança jurídica e à liberdade da sociedade brasileira, na medida em que direitos e garantias como o direito à vida, à liberdade e à igualdade, princípios fundamentais como o devido processo legal, o contraditório e a imparcialidade, e remédios constitucionais como o habeas corpus ou o habeas data, foram criados pelo constituinte em linha com os interesses de todos os membros da sociedade brasileira. Eu já assinalei em vermelho esses itens, todos que vocês viram aí, porque esses todos vinham sendo violados desde lá de trás. Dois anos antes da eleição isso já tinha começado, muito mais do que dois anos antes. E sigo nas aspas. Sem dúvida, nesse contexto, a ideia de justiça para o direito do Estado presume que o poder emana do povo e que a realização da justiça é um imperativo para a sociedade e os agentes públicos. É dizer, numa perspectiva constitucional, a ideia de justiça para o direito depende de leis justas e legítimas do Estado democrático de direito, assim como de decisões judiciais justas e legítimas. Para tanto, devemos considerar que a legalidade nem sempre é suficiente. Por vez, a norma jurídica ou a decisão judicial são legais, mas ilegítimas por se revelarem injustas na prática. Isso ocorre quase sempre em razão da falta de constitucionalidade, notadamente pela ausência de zelo à moralidade institucional na conformação com o ato praticado. Assinalei aqui esses pontos em vermelho. A ideia de justiça para o direito do Estado presume que o poder emana do povo e não quem fala pelo povo é o Congresso Nacional e esse poder estava sendo usurpado, vinha sendo crescentemente usurpado pelo judiciário. Os dois poderes eleitos, o executivo e o legislativo, estavam escanteados e o judiciário é que estava exercendo o poder e não em nome do povo. Então, isso caracterizava a falta de constitucionalidade, que foi o outro ponto assinalado em vermelho aí nesse trecho. E volto para o texto. Devemos lembrar que a Constituição Federal de 88 inovou ao prever expressamente o princípio da moralidade no caput do seu artigo 37. Importante isso aí, porque tudo isso começa com o quê? Com a descondenação de um governo imoral condenado por todos os tribunais do Brasil em unanimidade por nove juízes, três de cada uma das instâncias abaixo do Supremo Tribunal. E volto para o texto. Esse princípio constitucional de inspiração humanista e iluminista surgiu na jurisprudência do Conselho de Estado francês há mais de 100 anos como forma de controle para o desvio de finalidade na aplicação da lei. Era o que estava acontecendo. Para além do seu reconhecimento e aplicação na França, o princípio da moralidade também vem servindo de baliza para o exercício dos agentes públicos em outros países. A evidência, de forma louvável e pautada por esses precedentes, a Constituição Federal de 88 converteu a moralidade em fator de controle da legalidade. Sim, é verdade, é isso que significa o estabelecimento desse princípio. Inclusive, quanto à interpretação e aplicação do texto constitucional e de suas lacunas, justamente para conferir a justa e esperada legitimidade aos atos praticados pelos agentes públicos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então, tudo isso era exatamente o que vinha sendo violado e estava sendo violado. Insta dizer que o princípio da moralidade institucional presume a propriedade de todo e qualquer agente público, ou seja, a sua honestidade ilisura. Ele proíbe o desvio de finalidade, enquanto arbitrariedade supralegal. Enfim, ele não permite que leis e ou decisões injustas sejam legitimadas por atos autoritários e afastados do marco constitucional. Era tudo o que vinha acontecendo. Cláusulas pétreas, como o direito à liberdade de expressão e outros ao devido processo, etc., vinham sendo violados escandalosamente. E volto ao texto. De modo geral, todo servidor público, seja ele um ministro do Supremo Tribunal Federal ou um gari de uma cidadezinha do interior, deve atuar sempre de acordo com o princípio da moralidade institucional. Deve atuar de forma íntegra e legítima, sempre de acordo com a justa legalidade. O servidor público, no exercício da magistratura, não pode aplicar a lei de forma injusta, ou seja, contra a Constituição. Em especial, de modo contrário ao princípio da moralidade institucional. Isto porque esse mandato constitucional não pode ser afastado, nem ter o seu alcance mitigado. Deve sempre ser considerado aplicado. Do contrário, teremos uma atuação ilegítima. O juiz de direitos, seja ele ministro do Supremo Tribunal Federal ou não, nunca pode agir sem a devida esperada conformação de suas decisões à moralidade institucional. Enquanto guardiões da Constituição, os ministros do Supremo Tribunal Federal também estão sujeitos ao princípio da moralidade, inclusive quando promovem o ativismo judicial. Aliás, o desmedido ativismo judicial e a aparente legalidade desprovidas de legitimidade, contrárias ao princípio da moralidade institucional e, assim, injustas, não podem servir de pretexto para a desvirtuação da ordem constitucional pelos tribunais superiores, que era o que estava acontecendo. Se não vejamos, entre outros, algumas situações recentes. 1. As normas legítimas autorizando a atuação de juízes suspeitos nessas eleições, o ministro Alexandre de Moraes nunca poderia ter presidido o TSE, uma vez que ele e Geraldo Alckmin, que era o candidato a vice, possuem vínculos de longa data, como todos sabem. 2. As decisões legítimas permitindo a censura prévia, restringindo as prerrogativas profissionais da imprensa, e de parlamentares, por exemplo. Tudo isso vinha acontecendo. Parlamentares presos, caçados, jornalistas, presos, censurados. 4. As decisões afastando muitas causas justas da apreciação da justiça. O TSE não apurou a denúncia relativa à falta de inserção de propaganda eleitoral. 3. As decisões limitando a transparência do processo eleitoral e impedindo o reconhecimento da sua legitimidade, impedindo o acesso do Ministério da Defesa ao código-fonte das urnas, e não apurando a denúncia do PL quanto às urnas velhas, e ainda impondo multa arbitrária e confiscatória para constranger o PL em razão de suposta litigância de má-fé. Aliás, os dois primeiros dígitos da multa imposta coincidem com o número do Partido Político em questão. E 4. As decisões abrindo a possibilidade de revisão do trânsito em julgado de importantes matérias já pacificadas pelo Supremo, notadamente para prejudicar os interesses de certos e determinados contribuintes. É importante dizer que todas essas supostas normas e decisões são ilegítimas, ainda que sejam aparentemente legais e ou supostamente constitucionais. Isso porque são verdadeiramente inconstitucionais na medida em que ferem o princípio da moralidade institucional, maculando a segurança jurídica e, na prática, se revelando manifestamente injustos. Para além desse fundamento comum de verdadeira inconstitucionalidade, outros princípios, direitos e garantias também restam vulnerados de forma pontual. Enfim, são normas e decisões aparentemente constitucionais, mas inconstitucionais em verdade, que colocam em evidência a necessidade de restauração da segurança jurídica e de defesa das liberdades em nosso país. Não à toa, encontramos ao longo da história algumas ideias convergentes ao apelo de nosso discurso. Na antiguidade, dar a cada um o que é seu já era uma ideia defendida por Aristóteles como definição, etc., etc., no iluminismo, aí vem, na Alemanha, de não sei que época e tal. E, entre parênteses, para reforçar, para lembrar que isto aqui era um estudo, aqui, tratar de forma breve das decisões inconstitucionais do STF. Falta arredondar este arrasoado e tal. Afinal, diante de todo o exposto, e para segurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das quatro linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 88, declara o Estado de sítio e, como ato contínuo, decreto a operação de garantia da lei e da ordem com Estado de defesa. Aí, ele passa, praticamente, a transcrever a Constituição. Essa medida foi prevista para ocorrer na sede do Tribunal Superior Eleitoral, previsto no artigo 139, da Constituição. Essa medida é utilizada para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados, daí, a coisa está localizada só no Tribunal Superior Eleitoral, não era um Estado de defesa decretado para o país inteiro, a ordem pública ou a paz social ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidos por calamidade em grande proporção da natureza. a medida ampliaria os poderes do presidente da República. Então, era exatamente o que estava acontecendo. Uma grave e iminente instabilidade institucional definida pela usurpação dos poderes do Executivo e do Legislativo pelo Judiciário. e não nem pelo Judiciário. Também os poderes do Judiciário e do Ministério Público estavam sendo usurpados pelo Supremo Tribunal e, em especial, por uma pessoa dentro do Supremo Tribunal. E aí, volta o texto dele para dentro do texto da Constituição. Decreto Estado de Defesa previsto nos artigos 136, 140 e 141 da Constituição Federal com vistas a restabelecer a ordem e a paz institucional a ser aplicado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral para apuração de suspeição abuso de poder e medidas inconstitucionais e ilegais levadas a efeito pela Presidência e por membros do Tribunal verificadas através de fatos ocorridos antes, durante e após o processo eleitoral presidencial de 2022. O Presidente da República no uso das suas atribuições ele confere os artigos 84, inciso tal e tal decreta artigo 1 isso volta para o texto da Constituição praticamente. Fica decretado com fundamento nos artigos 136, 140, 141 e 84 inciso 9 da Constituição Federal o Estado de Defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília Distrito Federal com o objetivo de garantir a preservação ou o pronto restabelecimento da lisura e correção do processo eleitoral presidencial do ano de 2022 no que pertine a sua conformidade e legalidade as quais uma vez descumpridas ou não observadas representam grave ameaça à ordem pública e à paz social isso seria a argumentação que ele daria se ele tivesse decretado o Estado de Defesa e o Estado de Sítio que ele não decretou aí vem parágrafo 1º ele volta ao texto da lei fica estipulado o prazo de 30 dias para o cumprimento da ordem estabelecida no caput o Estado de Defesa segundo a Constituição não pode ultrapassar 30 dias e o Estado de exceção imposto pelo Supremo Tribunal já dura dois anos três anos então fica estipulado o prazo de 30 dias para o cumprimento da ordem estabelecida no caput a partir da data de publicação desse decreto podendo ser prorrogado uma única vez isso é o texto da Constituição parágrafo 2º ainda é o texto da Constituição entende-se como sede do Tribunal Superior Eleitoral todas as dependências onde houve tramitação de documentos petições e decisões acerca do processo eleitoral presidencial de 2022 bem como o tratamento de dados telemáticos específicos de registro contabilização e apuração dos votos coletados por urnas eletrônicas em todas as zonas e seções disponibilizadas em território nacional e no exterior então quer dizer não é esse parágrafo 2º não é o do texto da lei do parágrafo do artigo 136 é o que seria a da delimitação do estado de defesa que ele queria decretar exclusivamente como está dito aqui ao Tribunal Superior Eleitoral para se fazer uma recontagem de votos independente e um exame da documentação e dos códigos fontes enfim tudo que o tribunal não permitiu que o Brasil fizesse a respeito das dúvidas que ele tem e tinha e continua tendo a respeito da eleição e dessa máquina de votar parágrafo 3º verificada a insistência de indícios materiais que interfiram no objetivo previsto no caputo do artigo 1º a medida poderá ser estendida às sedes dos tribunais regionais eleitorais então de novo o estado de defesa estava focado nos tribunais eleitorais para ver o que eles tinham feito realmente na eleição além daquilo que ficou explícito na proteção explícita na perseguição explícita ao Bolsonaro e na liberação de tudo que o Lula quis fazer na campanha artigo 2º volta aí sim o texto da constituição na vigência do estado de defesa ficam suspeços os seguintes direitos sigilo de correspondência de comunicação telemática e telefônica então quem que está fazendo isso desde sempre com todo mundo o golpe que está havendo o Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal anunciou festivamente que estava incorporando um software que varreria a rede inteira a procura de palavras e combinações de palavras que indicassem qualquer coisa escrita na internet inteira que implicasse uma crítica seja ao tribunal seja à urna seja ao Alexandre a pessoa do Alexandre de Moraes então mais mais em curso nisso aqui do que ele não tem ninguém no Brasil sigilo de correspondente comunicação telemática e telefônica fora as pescarias de celulares que eles fazem sob os pretextos mais tapafúrdios possíveis aqui no que seria o estado de defesa decretado pelo Bolsonaro só o dos membros do tribunal superior eleitoral durante o período que compreende o processo eleitoral até a diplomação do presidente e vice-presidente eleitos ocorrida no dia 12 de 12 de 2022 quer dizer delimitando precisamente qual o espaço de tempo em que seria quebrado esse sigilo telefônico que os autores do golpe que está sendo dado não tem limite eles escarafucham a vida inteira dos acusados dos pais dos acusados dos filhos dos acusados dos cônjuges dos acusados dos sogros dos acusados não tem limite é um esquema nazista de gestapo perseguem filhos de jornalistas desmonetizados para impedir que eles consigam dinheiro para comer chegou nesse nível e tem dois de acesso suspensos os seguintes direitos o direito de acesso às dependências do tribunal superior eleitoral e demais unidades em caso de necessidade conforme previsão contida no parágrafo terceiro do artigo primeiro da lei parágrafo primeiro durante o estado de defesa o acesso às dependências do tribunal superior eleitoral será regulamentado por ato do presidente da comissão de regularidade eleitoral assim como a convocação de servidores públicos colaboradores que possam contribuir com conhecimento técnico ele pretendia constituir essa comissão de regularidade eleitoral que seria uma comissão que abaixo está mais descrita em detalhe que faria essa investigação da máquina de votar e de tudo que tinha acontecido dentro do tribunal durante a eleição e a campanha artigo terceiro na vigência do estado de defesa qualquer decisão judicial direcionada a impedir ou retardar os trabalhos da comissão de regularidade eleitoral terá seus efeitos suspensos até a finalização do prazo estipulado no parágrafo primeiro artigo primeiro que é um prazo de 30 dias item dois a prisão é o outro direito que fica relativizado com o estado de defesa a prisão por crime contra o estado determinada pelo executor da medida será por esse comunicado imediatamente ao juiz competente pus isso em amarelo porque é um dos fatores que claramente impedia esse plano de ir adiante porque o juiz competente é exatamente o acusador é o autor do golpe que poderá promover o relaxamento dessa prisão em caso de comprovada ilegalidade facultado ao preso o requerimento de exame de corpo de delito a autoridade policial competente coisa que não foi feita com nenhum dos milhares de presos do seu Alexandre Moraes nem mesmo com aqueles comprovadamente doentes que ele deixou morrer por falta de assistência médica dentro da cadeia três a comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento da sua atuação volto a lembrar o caso do clesão eles negam isso ostensivamente mesmo aos casos mais evidentes de doença aquele comandante da PM de Brasília é outro está lá sob risco iminente de morrer na prisão e não sai de lá e não sabe até hoje porque ele está preso quatro a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias olha a contingente presa há quase três anos pelo Alexandre de Moraes por ter escrito um blog que ele não gostou sem que haja lei nenhuma e contra todas as normas não só da constituição brasileira mas da declaração universal dos direitos humanos está sendo pisoteado por essa gente o Bolsonaro nunca prendeu ninguém nunca censurou ninguém nunca desmonetizou ninguém item 5 é vedada a incomunicabilidade do preso a primeira coisa que o Alexandre de Moraes faz é garantir a incomunicabilidade do preso ele prende pessoas do mesmo partido na véspera de uma campanha e impede que um fale com o outro para que eles não consigam coordenar a campanha aí vem parágrafo único o presidente da comissão de irregularidade eleitoral vai se constituir como executor da medida prevista no inciso tal a apuração da conformidade e legalidade do processo eleitoral será conduzida para essa comissão de irregularidade eleitoral ser constituída após a publicação deste decreto que apresentará relatório final consolidado conclusivo acerca do objetivo previsto no caput artigo 1º o artigo 5º define o que que é a comissão de irregularidade eleitoral ela vai ser composta por 8 membros do ministério da defesa incluindo a presidência incluindo ele próprio e na outra ponta 9 quer dizer mais do que os 8 sendo 2 membros do ministério público federal 2 membros da polícia federal ocupantes do cargo de perito criminal federal um membro do senado um membro da câmara um membro do tribunal de contas um membro da advocacia geral da união e um membro da controladoria geral da união olha o cuidado no equilíbrio disso de pôr um membro a mais do outro lado aí parágrafo único a exceção das autoridades constituições do inciso 1 cuja indicação caberá ao ministro da defesa as indicações dos membros dos órgãos e instituições que integrarão a comissão de irregularidade eleitoral deverão ser feitas em até 24 horas após a publicação desse decreto aí é artigo 6º serão convidados a participar do processo de análise do objeto desse decreto quando da apresentação do relatório final consolidado as seguintes entidades um integrante da OAB um representante da ONU um representante da organização dos Estados Americanos imagine-se um golpe ao fim da investigação que se pretendia fazer com o estabelecimento do Estado de defesa ia se propor a botar um representante da Ordem dos Advogados do Brasil um representante da ONU um representante da OEA para conferir aquilo que foi feito e se foi bem feito e se foi feito com justiça e com tecnicalidade suficiente imagina se isso é um golpe então ali vinha avaliar a pertinência da manutenção desse dispositivo alguém deve ter feito algum comentário para dizer pô será que isso aí vem o artigo 7 o relatório consolidado final será apresentado ao presidente da república e aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e deverá conter obrigatoriamente olha a impossibilidade disso diante daquele quadro que estava lá o presidente do Supremo Tribunal o presidente do STJ um do Senado um da Câmara e deverá conter obrigatoriamente a apresentação do objeto em apuração a metodologia utilizada nos trabalhos quer dizer qualquer conclusão a que se chegasse a respeito de urnas e do comportamento do TSE que eram os dois objetos aos quais estava circunscrito o estado de defesa que ele pretendia ia ter que ser demonstrada a metodologia utilizada para encontrar aquelas supostas descobertas as contribuições técnicas recebidas para se chegar a essas conclusões as eventuais manifestações dos membros componentes as medidas aplicadas durante o estado de defesa com as devidas justificativas o material probatório analisado todas as provas do que eles estariam dizendo que tinham descoberto a relação nominal de eventuais envolvidos e os desvios de conduta ou atos criminosos verificados de forma individualizada que é o que o Supremo Tribunal nunca fez prende de passeada condena de passeada em julgamento sumado sem assistência de advogados faz essa farsa que o cara manda o advogado manda uma gravação de uma defesa de duas horas de duração para o Alexandre de Moraes às 11h55 e seis minutos depois no primeiro minuto do dia seguinte o Alexandre de Moraes já dá a sentença com um arrasoado de 50 páginas que já estava pronto na gaveta então olha a diferença parágrafo único a íntegra do relatório final consolidado será publicado no Diário Oficial artigo 8º esse decreto é entrevigora da sua publicação Brasília dia tal de 2022 do centésimo primeiro ano da independência centésimo trigésimo quarto da república assinado Jair Bolsonaro era isso que ele pretendia está aí o documento é o que o Alexandre de Moraes está nos mostrando como o melhor que ele tem e daí você conclui que o mergulho desse Alexandre na maionese vai mais fundo do que se supunha pois que esse material aí é mais comprometedor para ele que para os caras que ele acusa e ele não parece mais se dar conta disso porque ele está flutuando lá nas alturas num delírio e eu acrescento gente para terminar isso aqui que é uma vergonha o comportamento da imprensa participar desse linchamento que é baseado nesse documento aí que eu acabei de ler para vocês isso é o que o Alexandre de Moraes tem de pior para comprovar que estava sendo montado um golpe contra a democracia e tal isso em nome de quem? do Lula que não para um minuto de se abraçar com todos os genocidas do mundo os piores ditadores do planeta então cara continuar se comportando como se isso fosse alguma coisa que faz algum sentido é uma vergonha é um suicídio para a imprensa brasileira e um suicídio para a democracia brasileira e um suicídio